Alianza Sharp, uma compreensão física muito adequada, bem mais alta inclusive, consegue vencer e a Sun ficou pelo caminho. Veja, realmente como eu disse o Cleverson, a Martínez tentou estragar a festa ali, mas aí a Sharp se desgarrou. Teve que ir até a raia 2 ali, quase que na raia 3 para poder ultrapassar e vencer no sprint final. Olha, os últimos 10 dias da Sharp tem sido para ela fantásticos, porque vice-campeã europeia e agora vem para vencer a etapa da Diamond League em casa, em Birmingham. É para celebrar muito e o público britânico certamente fica muito contente, tem que ficar de olho na Sharp, porque é uma atleta que certamente agora é uma das favoritas da vida aqui no Rio de Janeiro em 2016, como possível medalhista nos Jogos. Está lá, muito afiada, né, a Sharp. Só para ter que fazer o sobrenome dela, né, muito perspicaz, muito afiada, a Sharp consegue vencer. Abaixo dos dois minutos, olha, as três primeiras aqui correram abaixo dos dois minutos. Como os Jogos Olímpicos de Londres fizeram bem para os atletas do país, né, Cleberston, principalmente no que diz respeito ao atletismo mesmo, né, como modalidade. Como eles se prepararam bem para os Jogos Olímpicos, já visando inclusive outras gerações. Especialmente nas provas de meio fundo, onde a Grã-Bretanha tem uma tradição muito grande, até porque eles desenvolvem as distâncias diferenciadas a mais. Eles têm uma milha, duas milhas, as três milhas. Eles têm várias provas, como 600 metros, eles colocam tradicionalmente em vários eventos, né, os mil metros também, que são distâncias que não são olímpicas. E os britanos se desenvolvem, porque o meio fundo deles realmente é muito forte. Mas a gente percebeu que nos últimos anos vem cada vez melhor. E aí vem Christian Taylor para a sua terceira tentativa no salto em distância. Salto em distância com o Christian Taylor. Faz um bom salto. Ele não comemorou muito, não. Não comemora muito, não. Olha, três centímetros apenas ali da massa. Usando boa parte da tábua. Olha, esse salto dele, terceira tentativa, foi a 7 e 95, próximo dos oito metros. Nesse momento ele dava apenas a quinta colocação. É, ele já sabia, né, que tinha sido bom, mas não tanto. Aliás, nesse momento ele ainda era o quarto colocado. Quarto colocado. E aí vem Greg Rutherford, campeão olímpico. Nesse momento o Rutherford é o quarto. Aí vem o outro. Também além dos oito metros, a prova está entrando num nível interessante, né. E esse foi o salto de oito metros e quatro centímetros que lhe dá a terceira colocação. Porque o Lee já passou oito e zero seis e o Zarqvisser oito e zero oito. A prova começa a ficar interessante. Os atletas já estão na quinta tentativa. E aí por outro ângulo você vai vendo o Greg Rutherford. Estamos em Birmingham, ao vivo aqui, no canal do atletismo, né. O Band Sports, que tem a Diamond League. Mais um ano mostrando pra você com exclusividade o maior campeonato de atletismo do mundo. Mostramos o campeonato europeu. Ontem estivemos em Varsóvia, na Polônia, com o Jusen Bolt competindo também. Quer dizer, muito atletismo pra você. Agora nós vamos mostrar pra você a prova dos 100 com Barreiras. É outra prova aqui pra gente ficar de olho. Você já vai vendo a australiana Sally Pearson, que é craque, né. Hoje talvez a melhor do mundo, olha, nessa temporada. Mas tem a Dawn Hathor Nelson, a Tiffany Poller, a Queen Harrison, quer dizer. É quase que uma final olímpica aqui pra todo mundo, hein. Tem quatro americanas, uma australiana, uma britânica e uma alemã. Olha, o pior resultado nessa temporada aqui é de Nia Ali, tem 12,75. Ela que venceu o evento na Polônia ontem e já tá aqui pra correr. Deve tá um pouco cansada. Vamos pro balizamento. Traverson Christie e Kessling, dos Estados Unidos, raia 1. 12,58 na temporada. Não sei a razão pela qual ela está na raia 1, porque ela vem muito bem na temporada. Brianna Lawrence, americana raia 2. Tem 12,26 como o melhor resultado da vida, recordista americana. Vem agora com 12,53 nessa temporada, uma das favoritas hoje. Raia 3, australiana, campeoníssima Sally Pearson. Sally Pearson campeão ali em Londres, com 12,35. Nessa temporada correu apenas 12,59. E não tem feito uma temporada espetacular, mesmo assim caiu na raia 3. Na raia 4, mais uma americana. Beijinho, beijinho. Queen Harrison. Queen Harrison, hoje sim uma das favoritas. Queen Harrison, que superou na última etapa, Down Harper Nelson. Down Harper Nelson, raia 5, outra americana. Ela que bateu feio na barreira na última etapa que nós transmitimos. Acabou perdendo a prova pra Queen Harrison. Hoje vem pra se recuperar. Fez um coque diferente ali. Ah, tá em casa. A britânica Tiffany Potter, na 6. Recém-campeã europeia em Zurique, 2014. Tiffany Potter, vem pra melhorar seu resultado dessa temporada, que é 12,63. E tentar superar as americanas. Na raia 7, a americana Nia Alley. Não é parente do Muhammad Ali, perguntaram aqui, tá? Ela que venceu ontem na Polônia, deve estar um pouco cansada. E também não é a Xirra. Nadine Hildebrand, da Alemanha, raia 8. Finalista no campeonato europeu. Uma representante da Alemanha que tem 12,71 na temporada. Vem aí com a expectativa de melhorar esse resultado diante de atletas do mais alto nível. Aliás, a nata do atletismo no 100 com barreiras. Realmente uma final olímpica mundial. Ontem em Varsóvia nós vimos 110 com barreiras também de nível olímpico, né? De final olímpico. Dois campeões olímpicos, dois recogistos mundiais, né? E agora a gente vê a prova do 100. Que é a prova relativa do gênero feminino, né? 110 para homens, 100 para mulheres. Veja como elas posicionam as mãos. Bloco de largada ali em perfeitas condições. A arbitragem já autorizou. Fique de olho na raia 3 com a Sally Pearson. 4 tem o Queen Harrison. 5 tem a Dunk Harper Nelson. Tiffany Potter está na 6. Sally Pearson já vai se desgarrando, mas vai ser ultrapassada agora, hein? Pela Queen Harrison na passagem. Down Harper passa junto. Tiffany Potter também. E olha a vitória da Harrison. A vitória de Queen Harrison. Eu acho que deu Down Harper, hein? Eles estão aí na Queen Harrison. Mas eu tive a impressão que a Down Harper conseguiu ultrapassar no fim da prova. Vamos confirmar. É, mas o coque não vale. É a região do peitoral. Só passou aquele coque imenso. E a gente lembra que na etapa de Estocolmo, a Queen Harrison venceu com 12,66. Olha lá. Está aí. Venceu. Agora 5, direita, estrela e tudo. Que beleza. Down Harper Nelson. Eu também me confundi no momento da passagem. 12,66. Com a mesma marca que Queen Harrison venceu em Estocolmo. 12,66. Down Harper vem para vencer aqui em Birmingham, na Inglaterra. Naquela ocasião, Niali foi segunda colocada. Agora sim, Queen Harrison foi segunda. E a gente percebeu que saída fantástica da Sally Pearson, mas não conseguiu segurar as americanas. Sally Pearson que na ocasião de Estocolmo acabou cometendo falta na saída e não correu a prova lá. É, mas nesse momento ela está na frente. Só que que decepção, né? Foi atropelada, foi atropelada nos 50 metros finais. Nesse momento, olha, a Harrison estava na frente, mas aí a Down Harper consegue jogar o corpo e vencer com uma pequena diferença. Olha lá, como ela joga o corpo para frente. O que vale é o peitoral, não a perna estendida, como a gente está vendo ali. E também não é o copo, como eu estou brincando aqui. Olha que legal, o momento da largada, elas aparecem no vídeo e aí partem para o ataque. Sally Pearson ali do lado direito, nesse momento ela está na frente. Mas se você reparar bem, a Harrison no meio do vídeo vai ultrapassá-la. E no finalzinho a Down Harper, do lado esquerdo do vídeo, vence a prova. Olha, aí a Série Pearson já não está mais em primeiro. Quem está é a Harrison. E aí, nas últimas duas barreiras, vem o ataque final da Down Harper para vencer a prova. Joga o corpo para frente, muito esperta, né? Porque o que vale realmente é o chamado torço. E ela vence a prova. Olha, a Queen Harrison venceu Nova York, venceu Paris e venceu Estocolmo. Já tem 15 pontos na corrida. E a Down Harper venceu a etapa de Paris. E agora vai para a segunda colocação, importantíssimo. Down Harper e Queen Harrison vinham com 5 pontos de diferença. Essa diferença agora vai cair para 3 pontos. Visto que a Queen Harrison vai a 17 pontos. E Down Harper a 13 pontos. Ou seja, 4 pontos de diferença apenas. E a Série Pearson só tinha 1 pontinho. Quer dizer, vai para 2. Ou seja, está fora da... É, a última etapa define. Quem vencer entre Queen Harrison e Down Harper leva o Diamante na temporada. Bacana. Quer dizer, teremos várias modalidades que ainda não estão definidas. Algumas, a gente já disse aqui, estão fechadas. E aí Martina Ratei. E aí Martina Ratei. Atleta eslovaca. Dá para a sua tentativa no lançamento do Dardo. Ela que vem em segundo lugar na corrida do Diamante com 10 pontos. Atrás de Bárbada Spotakova, que tem 12 pontos. Hoje também é uma data importante para Martina Ratei. Aí terceira colocada com esse lançamento de 60 metros e 72. soma ainda um pontinho. São os últimos lançamentos, né? Vem aí a Lindestom da Alemanha. É a quarta colocada nesse momento. Pode melhorar um pouquinho. Última tentativa no lançamento de Dardo. Quando ela balança para um lado, acho que o cara bebeu, hein? Deve ser o vento, né, Cacá? Jesus. Nós vem ela. E esse é o lançamento que deu a medalha de prata para a linda Stor da Alemanha. A Ratei tinha 60 metros. Agora, a Lindestom vem para fazer um pouco além e levar a medalha de prata. 62,75 no último lançamento, Carlos Fernando. Vamos ver quem vai ser a medalha de ouro. Vamos lá. Vamos ver aqui a expectativa. Pula, Antônia. Já fecharam a Gliddle do Canadá. 64, que a gente não mostraram. E a Espotakova ficou em segundo, Carlos. Pois é, a Lindestom acabou ficando com a terceira colocação, tirando Martina Ratei do pódio. O que pode definir a temporada em favor de Bárbara Espotakova. Ela que já vinha com 12, mais dois pontinhos, vai a 14. Ou seja, Martina Ratei com 10 pontos, ainda tem chances matemáticas. Precisa vencer a última etapa para ser a campeã da Amon League. Espotakova precisa de apenas um pontinho para garantir o título. Mundial de Motocross, etapa de Goiás. Dia 7 de setembro, exclusivo no Band Sports. Ficamos no aguardo das próximas provas. Teremos ainda a prova das duas milhas masculinas. E o resultado final. O Baxin 2,38, o Bondarinha com 2,38, mas no desempate, o Mutaz Baxin levou. E o Drawnin ficou em terceiro. A briga vai acontecer na última etapa. Olha lá, o Bondarinha com 16, o Baxin com 12. Ou seja, o Baxin briga pela Diamond League. Matematicamente. Precisa vencer a todo custo. Prova das duas milhas masculinas. Essa é a milha masculina, né? Ah, não. É a Henry Carm... É, a Henry Carmier. Depois tem duas milhas. Essa prova... É uma homenagem, né? É uma celebração anual que é feita desde 1953. E o senhor William Carr, ele era o proprietário de um dos mais importantes jornais, o News of the World, Notícias do Mundo. E desde então ele projetou uma prova de milha para que os atletas tentassem quebrar a barreira dos quatro minutos na época. Olha só. Olha quem ele tá aí, ó. Suleiman, um dos atletas que vai aí, ele que é líder do ranking mundial, venceu o Odino com 3,47. Quer dizer que o senhor William Carr não era dono de uma concessionária de veículos. Não, não era. É Carr com dois R's também. Ah, tá. Silas Kipel H. Keniano vai tomando posição para largar aqui. Vamos lá. É, o líder do ranking mundial nos 1.500, Silas Kipel H. Enquanto o Suleiman é o líder do Damília. Aí o Eri Britsen, da Noruega. Ele que foi vice-campeão europeu nos 1.500, perdendo para o Mahredini Benabá. Apresentação do Asbel Kipro. Campeão mundial em Moscou, Asbel Kipro. Essa temporada não tem conseguido superar Silas Kipel H. E a Anaya Suleiman fazendo grandes confrontos e acredito que deva ficar entre esses três ainda. Temos aí o vice-campeão olímpico Matthew Centrovic. Vice-campeão mundial em Moscou, Matthew Centrovic. Os figurantes que vão fechar aqui a prova da milha em homenagem a Anaya Suleiman. Muito tradicional essa milha. Ele criou no ano de 53. O que é isso? equity no ano de 50. E aí O que é isso?